Olá, amigos da Sem Censura TV, estamos aqui para mais um Sem Censura Entrevistas. Nesta temporada, estamos entrevistando alguns dos pré-candidatos a vereador em Lauro de Freitas nas próximas eleições, em outubro de 2024. Nosso convidado agora é o Luiz Barcelar. Ele que é pré-candidato a vereador pelo Partido Liberal PL. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, bom dia, senhores e senhoras que estão nos assistindo. Bom dia, meu amigo Fábio. Obrigado pelo convite. Estamos aqui no podcast Sem Censura. É uma honra estar aqui nesse momento e nós vamos aqui falar alguma coisa sobre pré-candidatura, sobre a cidade, sobre os movimentos que estão acontecendo e as perspectivas de melhora das condições de vida das pessoas que tanto necessitam. Luiz, o nosso propósito aqui é apresentar um perfil de cada um dos pré-candidatos e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem é o Luiz Barcelar? De onde veio? A sua história familiar. Bom, vamos lá. Luiz Barcelar nasceu em São Caetano, há 62 anos atrás. Uma família humilde como 99% do povo brasileiro, né? Então, assim, naquela época, São Caetano era um bairro extremamente vazio. Só tinha, na verdade, a rua direta de São Caetano e que, na verdade, a BR passava por São Caetano, Pirajá, aquela região toda ali. Não existia a BR-324. A BR era lama pura, então não existia. Então, dali de São Caetano, meu pai tinha uma pequena livraria e nós saímos dali, com uns 12, 13 anos de idade, a gente ia para o centro de Salvador, ali no bairro de Nazaré, onde tinham algumas editoras e a gente ia buscar livros ali nas editoras no centro da cidade. Editora IBEP, Editora Ártica, algumas editoras que eu me lembro aqui agora, no momento. E naquelas idas e vindas à cidade ali, à região central de Salvador, eu ficava encantado, olha só, com aqueles prédios que tinham porta de blindex. Mas, rapaz, aquilo ali me encantava. Eu ficava olhando, rapaz, aquele negócio diferente, aquele vidro marrom, fumê e tal. E, resultado, aquele encantamento todo, certa vez, certo momento da minha vida, eu fui morar em Nazaré, num prédio que tinha porta de... Você vê como é o destino, as coisas vão chegando e você vai acontecendo. Aí, resultado, fui morar em Nazaré, prédio com porta de blindex. Aí eu me achava o bambambam, menino, 17, 18 anos, bacana aquilo, rapaz. E dali eu conheci a Barra. E a Barra, naquela época, tinha, meu amigo, só aquela cianinha ali ficava. Do farol até lá o Barra Vento, de moto, era muita moto, era uma coisa bacana, rapaz. E lá vai o encantamento de novo pela Barra, né? Conheci Barra, Pituba e tal. E lá vai eu morar na Pituba. Saí de Nazaré, ou não sei, saí de São Caetano pra Nazaré, Nazaré, Pituba. Aquele negócio é a lei da atração, né? Fui morar na Pituba e tal, já casado, casado já. E dali eu conheci, Pituba eu conheci Vila do Atlântico. E vim morar em Vila do Atlântico. A vida foi empurrando, as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo, fluindo naturalmente. Exatamente. E acabaram trazendo você pra Laura de Freitas. Aí, resultado, quando eu fui morar na Pituba, eu já fui morar casado. Com 20 anos eu me casei, eu tenho 42 anos de casado. Eu tenho dois filhos, homens, dois engenheiros. Tenho três netinhas lindas, maravilhosas. Desculpa os filhos, mas muitas vezes melhor do que os filhos. A gente tem mais carinho. Mas a gente tem carinho por todos. Então, assim, aí vim morar em Vila do Atlântico. Estou aqui há 25 anos. Mas eu já conhecia essa região toda aqui, porque, por incrível que pareça, o gordinho aqui era sofista. Então, eu saía de São Caetano, passava aqui na Estrada do Coco, onde só tinha uma pista, e ia pra Itacimirim na Semana Santa, acampar e tudo. Então, eu vinha pegar onda aqui em Vila também. Então, eu já conhecia a região. Mas não conhecia a Vila ainda, porque naquela época a Vila estava recém sendo entregue. Não tinha nada. Aí, o que é que acontece? O destino me trouxe para a Vila do Atlântico. Mais uma vez, falando em destino, em acontecimento natural das coisas. E estou aqui há 25 anos. Fui presidente de partido aqui. Hoje, eu me afastei um pouco da presidência de partido, porque realmente o negócio trabalhou, e os nossos amigos presidentes sabem do que eu estou falando. E é isso aí. Estou aqui. Sou pré-candidato, porque eu acho que chega um momento da vida da gente, e que a gente pode contribuir com alguma coisa. Hoje, eu acho que eu posso contribuir. Não pela experiência política, mas pela experiência de vida, pelas coisas que a gente já viu, já enxergou. Porque, apesar dos meus 62 anos, e eu já ter visto muita coisa na política, que tirariam, na verdade, a minha esperança, mas não conseguiram tirar. Então, sou pré-candidato, estou aqui para conversar com a população, mostrar de que forma eu posso contribuir. E eu não tenho dúvida que posso. É por isso que estou aqui. Para a gente chegar até aqui, você teve também uma história. Como é a sua história, a sua formação escolar, até você chegar na fase profissional adulta? Perfeito. Então, vamos lá. Eu iniciei meus estudos no Luiz Pinto de Carvalho, lá em São Caetano. Quer dizer, estudei num colégio chamado Colégio Santo André, também, lá em São Caetano. Dali eu saí. Eu nem me lembro mais hoje. Hoje é primeiro ao nono ano, não é isso? Mudou um pouquinho o formato. Antigamente era o primário, o colégial. É, primário, pré-primário, depois vinha, eu não lembro, ginásio. Ginásio ou colégial. Aí ainda tinha admissão. Bom, e aí estudei no Pinto de Carvalho. Do Pinto de Carvalho, quando eu me mudei para Nazaré, eu estudei no Colégio Águia. Por sinal, no Colégio Águia eu fui um péssimo aluno, porque a influência da coisa nova, da juventude, daqueles meninos mais endinheirados do que eu. Então, mas logo aí eu me recuperei, eu era bom em física, matemática. Olha só, veja só, desenho. Eu sempre fui bom, né? Então, assim, aí de Nazaré, nessa época, já em 82, quando eu casei, eu tinha mulher grávida e eu tinha que me virar. Aí eu passei um período no Rio de Janeiro. Eu fui morar no Rio de Janeiro, meu pai tinha um restaurante lá, e do lado do restaurante tinha uma salinha assim, uma lojinha pequena, aí eu ali abri uma lanchonete. Essa lanchonete, meu amigo, foi uma experiência fantástica na minha vida, porque ela me ensinou a ser determinado, me doutrinou, me disse como que eu tinha que fazer para alcançar as coisas na minha vida. Vou falar rapidamente dessa lanchonete. Abri uma lanchonete, coisa de dois metros de largura e acho que uns seis metros de fundura, uma lanchonete pequenininha. E aí, resultado, naquela época ali, não sei se você lembra, do Baitacão. Sim. Tinha um sanduíche grande, né? E aí eu levei esse modelo para o Rio de Janeiro, especificamente para Cabo Frio. Eu morei lá 12 anos. E aí eu montei essa lanchonete com esse padrão de sanduíche já grande, gigante. Amigo, eu passava semanas sem vender um sanduíche. e comprava pão, e perdia pão, e comprava pão. Eu só abria à noite. E aí, ali, batendo mesmo cabeça. Eu precisava, naquela época, quando abriu essa lanchonete, de 14 mil cruzeiros para pagar o parto do meu filho que estava para nascer. E eu ali. Certo dia eu não abria durante o dia. Certo dia eu abri num domingo à tarde. Vou abrir para ver o que vai dar nesse período da tarde. Abria a lanchonete, estava lá eu sentado, esperando o cliente. Passou um garotinho de 10 anos. Um garotinho. Esse menino passou na lanchonete, entrou pequenininho, ele não cansava nem batente assim do balcão. Baiano, me chamava de Baiano. Baiano, me dê um sanduíche, me dê um hambúrguer. E aí eu fiz o sanduíche dele, e ele desceu satisfeito com aquele sanduíche grandão. Ele desceu, foi para a matinê do clube. Quando acabou a matinê do clube, meu amigo, sabe o que esse garotinho fez? Levou uma penca de mais de 20 para comer sanduíche. Aí disparou a vender sanduíche. Aí foi que eu comecei a vender mil sanduíches por mês e tal. E essa é a história dessa lanchonete lá. Eu tenho meu orgulho porque ela me ensinou muita coisa. Ela me ensinou a não desistir. Eu passei noites e noites, meu amigo, naquela lanchonete. Eu ficava na porta da lanchonete, olhando a rua passar. vazio lá, cheio, vazio, e nada de ninguém comer meu sanduíche. Mas eu não desisti. Não desisti. É aquela história. Você me ensinou sobre persistência, resiliência? Com certeza, meu amigo. Com certeza. E aí, meu amigo, é por isso que eu digo, eu não tenho experiência política, eu sou um cara politizado. Mas a experiência de vida, eu posso te garantir que eu tenho muito a contribuir com a população de lado de frente. Bacana. E aí, você virou empreendedor. Seguiu essa carreira profissionalmente na vida ou teve outras experiências? Bom, aí, quando eu vim do Rio de Janeiro, porque a gente vivia num lugar bastante perigoso, eu já tinha dois filhos, e eu não queria criar meus filhos ali. Em hipótese alguma, eu criaria meus filhos ali. Peguei meus dois filhos e vim embora. Aí já foi em 94. Em 94, eu aí entrei no ramo de seguros aqui na Bahia. Sou corretor de seguros de profissão, sou biólogo de formação, mas assim, não sei nada de biologia, a não ser as grandes plantas que eu tenho lá em casa. Amigo, minha mulher disse que eu tenho uma floresta em casa. É o meu maior prazer, é o meu hobby, são minhas plantas. Então, assim, aí, hoje, hoje, eu atuo como correspondente bancário, eu tenho, a gente trabalha com todos os produtos que um banco trabalha, que o banco hoje terceiriza tudo. Então, o papel do banco hoje é só, o gerente só resolve o problema. A parte comercial fica com os correspondentes bancários. Então, hoje, eu sou correspondente bancário, nós temos uma loja também aqui na Estrada do Coco, tá? Não sei se eu posso fazer propaganda dela, mas temos uma loja também aqui na Estrada do Coco, e estamos nessa luta aí. Eu acho assim, a gente, o ser humano, ele não pode parar. Muitas pessoas me perguntam, você está aposentado? Não, eu estou trabalhando. Pra que aposentar? Pra ficar com a mente ociosa? Sem fazer nada? Pra ir pra praia, pra descascar nariz, como eu descascava quando era surfista, na época não fazia nada, só surfar. Então, não tem aposentadoria pra mim. Estou vivendo aí até... E quando é que a política passa a fazer parte da vida do Luiz Bacelar? Rapaz, a política... Olha, lá em São Caetano, na época, Rui Bacelar era deputado estadual. E meu pai, era um primo, meu pai faleceu, e o Rui está vivo ainda. Então, meu pai fazia muita campanha pro Rui Bacelar, e eu lembro que eu, gurizinho já, sei lá, 10, 12 anos, entrava nos ônibus que eles colocavam pra levar o povo pro comício. E eu ia. E eu ficava encantado, olhando aqueles caras no comício falando ali e tal. Não entendia nada. Mas eu estava lá fazendo política. E eu olhando... E aquilo ali foi introjetando em mim. E aí eu fui passar, passei a estudar, a acompanhar a política. Então, eu sou um cara, modesta parte, eu sou um cara extremamente politizado. aí, resultado, em... Até então, antes de morar em Láudio Freitas, eu não tinha partido... Aliás, não, minto. Eu me fui fundador do PFL, com França Teixeira, Rui Bacelar e tal, aquela época ali, na eleição de Tancredo, que eles criaram o partido da Frente Liberal. E aí, naquela época, Rui Bacelar me filhou, eu fui fundador e tal. E aí eu comecei a militância partidária. Depois eu vim para... Quando eu vim para a Láudio Freitas, eu fui apoiar Cacaleão, que estava na disputa com a Moema Gramacho. E aí nós tínhamos o PPS, que era um partido de esquerda, que estava na base de Moema. Então, eu entrei nesse partido, assumi a direção do partido, tirei ele da base de Moema, e fui apoiar Cacá. Então, assim, a minha militância de esquerda num partido de esquerda, que já tinha saído de ser PC do B, PCB, de Roberto Freire, para PPS, ainda com Roberto Freire presidente. Mas ele deu uma guinadazinha para a direita, como deu hoje, está aí. Então, o resultado era PPS, mas a minha militância num partido de esquerda foi breve. Só foi aquele processo ali mesmo para tirar da base de Moema. Apoiamos o Cacá, o Cacá saiu derrotado, parte do processo, e estamos aqui até hoje. Aí eu fui presidente do Democratas, aqui em 2012, 2016, lancei minha pré-candidatura a prefeito, pontuamos na primeira pesquisa, mas aí houve aquela mudança de nome, do meu nome para o de Chico Franco, que, obviamente, tinha mais condições do que eu, tinha sido vereador, candidato a vice com Cacá, então ele tinha uma bagagem maior. Houve essa troca e o Chico disputou a eleição pelo Democratas. Mas, ainda assim, eu mantive a minha pré-candidatura, eu saí do Democratas e fui para o PTC. PTC. E mantive a minha pré-candidatura até o fechamento final, que terminou também não saindo candidato. Essa é a minha vida política aqui, e que está seguindo. Mas, efetivamente, você ainda não se lançou candidato. Essa seria a primeira eleição? Eu discutei a vice-prefeitura na eleição passada com o Marcelo Santana. Certo. Assim, naquela eleição passada, eu acho que faltou à oposição uma articulação maior, porque a oposição saiu com o Marcelo Santana, Mauro Cardim, Mirella, o Teobaldo e o Manassés, cinco candidatos. Então, assim, não houve uma junção. Aí, o que é que o Marcelo pensou? Olha, não vamos ficar fora do processo. Vamos lançar o nosso nome. O Marcelo lançou o nome dele para prefeito, me chamou para compor a chapa. Eu também achei interessante que, para não ficar fora do processo, fui da vice de Marcelo. E fomos para a rua dar o nosso recado. Ou a população ou não entendeu o recado, ou fez uma escolha maciçamente pelo nome do Teobaldo, que, obviamente, teria mais chance de tirar o PT. Então, de qualquer forma, eu disputei uma vice-prefeitura com o Marcelo aqui. Bom, então, houve uma tentativa de executivo, né? Sim. Como vice. E, pela primeira vez, você vem para o Legislativo como pré-candidato a vereador. Aí eu lhe pergunto, você é pré-candidato pelo Partido Liberal? Perfeito. O Partido Liberal hoje, que é um dos maiores partidos do país. Sem dúvida. E que acaba capitaneando essa polarização que permeia hoje o nosso cenário político nacional e se reflete também na Bahia e, especialmente, em Lauro de Freitas. O nome que está sendo cotado para tentar tirar a gestão do PT, que já vem há alguns anos comandando a prefeitura de Lauro de Freitas, é o nome de Débora Regis. Como é que você vê todo esse cenário? Olha, a política é cíclica, então, ela tem um ponto de saturação. Eu acho que o ponto de saturação do PT em Lauro de Freitas já chegou, já saturou. Então, a população não quer mais o PT. Assim como vai chegar no Estado também. Então, assim, hoje nós temos a Débora Regis com um potencial muito bom para ganhar a eleição. Até porque ela é uma pessoa preparada, extremamente preparada. foi duas vezes vereadora, ela tem uma comunicação muito fácil com a população de Lauro de Freitas, ela tem projetos que podem mudar realmente, efetivamente, a vida da população. Ela se preocupa com a população. é uma pessoa que eu tenho certeza que vai melhorar a condição de vida de todos nessa cidade. Você vem hoje pensando em Lauro de Freitas para ser vereador. Quais são as propostas? Quais são os projetos do Luiz Bacelar para a vereança? Olha, na eleição passada nós fizemos um apanhado de alguns projetos que eu e Marcelo fomos para a rua mostrar à população. Dentre um, dentre uns deles, eu acho o mais importante. Vou citar dois. Geração de emprego e a manutenção dos recursos que são pagos pela Prefeitura aos funcionários que esse dinheiro seja gasto na cidade. De que forma? Nós chamamos lá atrás, há quatro anos atrás, desse cartão de cartão vida real. Esse cartão tipo cesta do povo onde o funcionário vai no comércio, compra e desconta na folha dele no final do mês. Aonde que ele vai comprar? Ele vai comprar somente nos pequenos mercadinhos, nas pequenas salões de beleza, ele vai comprar nas pequenas farmácias, ou seja, nos pequenos comércios da cidade desde que a matriz seja em Lauro de Freitas. Não vai comprar na drogaria fulana lá, gigantes. Não. Só no pequeno comércio. Com isso, você vai fazer o quê? Você vai aumentar a renda do comércio, você vai manter o dinheiro que a Prefeitura paga aos funcionários dentro da nossa cidade, e você vai fazer com que o comércio local contrate mais pessoas. É isso aí que a gente pretende fazer. Eu tenho outro também para geração de empregos, que é assim, nós somos hoje chamada a cidade dos atacadões. Vamos lá aqui só para citar um produto, biscoito. Quanto biscoito se consome nessa cidade? Quanto biscoito esses atacadões compram? Qual seria a ideia principal? Que esse fornecedor de biscoito monte aqui na cidade uma produção, que é um produto que não requer muito investimento para você montar uma fabriqueta de biscoito aqui. Então tem esse biscoito que a gente chama de zoião, tem biscoito caseiro mesmo, que pode ser produzido aqui. Nós temos uma fábrica de biscoito muito bom, esse biscoito do Redondo Maria lá em Milagres. O cara montou lá uma fábrica bacana lá. Aqui, monta aqui uma para ele vender daqui para o próprio atacadão, que o atacadão vai vender para o consumidor final. Ou seja, vai atrair investimentos que gerem emprego. Exatamente, vai gerar emprego, meu amigo. Então assim, nós temos algumas ideias que eu pretendo passar novamente para o público, que eu acho que é a contribuição que eu posso dar como empresário, como visionário, como pessoa que pensa a cidade e que pensa em melhorar a condição de vida das pessoas. Tem muita gente, olha, tem muita gente, meu amigo, passando fome. Não é brincadeira, é passando fome mesmo. E nós não podemos entrar com o discurso de acabar com a fome sem efetivamente fazer alguma coisa. A gente, que faz aí, eu tive esses dias no Capelão, eu encontrei um garotinho de quatro anos, parecia que tinha um, ele não andava e não falava. E na missão, meu amigo, terrível, eu fiquei chocado com aquilo ali. Para ser sincero, eu não aguentei e não voltei mais lá. Terrível, bicho, terrível. A fome, a na missão da criança, putz, assustadora. É assustadora. Como é que você avalia o atual cenário da gestão municipal e, inclusive, também da atual Câmara de Vereadores? Vou começar pela Câmara. A Câmara de Vereadores é, em sua imensa maioria, subserviente. Por que eles são subservientes? Não vou falar em grau de instrução. Não estou tocando em grau de instrução. Estou falando em ética, em seriedade, em respeito com a coisa pública. Eles têm, a maioria tem o mandato comunitário, que o vereador é um serviço comunitário, ele está ali para prestar um serviço comunitário à comunidade. Esse mandato, muitos dizem é o mandato que é meu, faço o que eu quero. Não, o mandato não é seu, meu amigo. O mandato foi delegado a você pelo povo e você tem que prestar conta a eles. Então, essa gente faz disso uma posse, um emprego. Isso não é emprego, gente. Respeito, você está ali por quatro anos. Se você fizer alguma coisa aqui, preste ou não, o povo é que vai decidir. Então, a Câmara nossa é um desastre. Temos quatro guerreiros lá, Juca, Débora, Sapucaia, Tenóbio. São pessoas guerridas, mesmo combativas. Isso é bom, porque eles mostram realmente o que essa prefeita está fazendo. Agora mesmo, aprovaram mais 60 milhões de endividamento para a prefeitura. Para! A prefeitura já está, não tem mais como se endividar. Agora, o cenário do executivo. Amigo, ela chegou aqui em 2004, como eu falei, o PPS estava conversando com ela, eu acompanhei o processo todo. Chegou em 2004, aqui ela fazia reunião com meia dúzia de pessoas, mas o ponto de saturação de leão ali, estava grande. Ela entrou na hora certa, se elegeu. Elegeu-se, e o que ela fez? Ela não criou uma via, ela não pensou lá em 2004, a cidade de 2024. Ela não pensou nisso. Olha como está a gente aí. Ela começou a liberar obras, construção, por força do crescimento de Salvador, falta de espaço em Salvador para crescer, cresceu lá o de Freitas, mas não se criou uma via. Nós temos, por exemplo, na estrada do Coco, nós temos algumas transversais que saem na estrada do Trabalhador. Você entrando na estrada do Trabalhador pelo Max, logo na frente à direita, você tem outra ruazinha que vai sair dentro de Vida Nova. Buraco puro, mas a gente tem que ir lá embaixo e voltar pelo posto e entrar para Vida Nova. Não se fez nada disso. Nós não temos uma ciclovia. Meu amigo, para, não tem nada para a mobilidade, pelo contrário, dizem que fazem operação tapa-buraco. Gente, não deve existir operação tapa-buraco, pelo amor de Deus. O asfalto, ele tem que ter no mínimo cinco centímetros e no máximo quinze, a depender do trânsito. O nosso asfalto tem três centímetros, meu amigo, é colocado em cima do outro asfalto que quando passa o carro ele afunda, ele não vai aguentar. Você tem que ter um asfalto a depender dos solos, tem que ter brita, aquele processo todo que eu não sei, mas eu já vi. Então, assim, aqui não, aqui tem um buraco, vamos fazer a operação tapa-buraco, como se fosse uma grande coisa. Irmão, e o pior, jogam o asfalto no buraco cheio de água. para, eu já vi, eu já vi também vídeos por aí que eles pegam aquele piche ali e fazem um quadrado no lugar onde não tem buraco e fazem um recapeamento só para gastar o excesso do asfalto que veio na caçamba. Ou seja, a caçamba pega quatro, cinco toneladas, mas a gente só vai gastar uma tonelada. Não, paga uma caçamba, bota as quatro toneladas aí e distribui lá e tudo quanto é canto. Corrupção. Corrupção. Então, saúde. Ah, eu tenho um projeto para a saúde. Vou falar aqui. Nós temos um problema grave na saúde, que é a tal da regulação que é estadual, essa aí não funciona, não existe, todo mundo sabe disso. E a pessoa quer marcar uma consulta. Aí ele vai no posto, tem médico quando? Ah, tem médico daqui a seis, mesmo. Ah, tem médico daqui. Qual a especialidade que tem hoje disponível? Ah, hoje não tem não, porque o doutor morreu, o doutor foi não sei onde, a mãe teve um problema, inventa aquela desculpa, o cara não vai trabalhar. Qual é a solução? Marcação digital. O cara vai pegar o telefone, vai ligar para uma central, onde nessa central, nem o próprio atendente tem como manipular a marcação. Ele não vai ter, porque o sistema vai abrir e vai dizer, olha, pediatra, dia tal, ponto final. Ah, mas eu quero marcar para depois. Não tem para depois. Se eu quiser marcar para depois, só ligue amanhã para ver se isso cai nessa data aí. Porque se ele tiver como manipular, vai acontecer o que acontece hoje. Fulano, você tem uma vaguinha aí para o meu amigo aqui? Tenho. Quem faz isso? Os vereadores. Ou seja, isso é covardia com a população que precisa. Tem que haver a lealdade no atendimento, a regularidade no atendimento. Ligou, tem a consulta, tem. Está marcado para o senhor, seu Fábio. Beleza, o senhor pode vir no dia tal. É assim que tem que se proceder com o atendimento médico. E aí, meu amigo, você vai ter o povo satisfeito, porque ele vai saber que vai ligar, vai marcar a consulta dele, no dia tal ele está lá. Ah, mas se chegar no dia marcado e o médico não for? Punição do médico. Por que o médico faltou? fiscalização em cima das agendas dos médicos? É simples, meu amigo, mas não querem fazer isso porque perdem o poder de manipulação para a marcação para o apadrinhado e não querem brigar com o médico porque o médico ameaça largar o convênio. A gente sabe que tem poucos médicos que se sujeitam a trabalhar mesmo no horário regular, mas a maioria, alguns, a maioria não, desculpa, mas alguns vai lá, bate o cartão e vai embora. Infelizmente, porque também não há um gerente do posto que não fiscaliza. É isso. Complicado, não é? Luiz, a gente está chegando ao final, queria que você, olhando para a nossa câmera aqui, mandasse um recado para o público que está nos assistindo. Meu amigo de Lauro de Freitas, vocês, a imensa maioria me conhece. Quem faz política me conhece, sabe que eu conheço a cidade toda, eu conheço todas as ruas, eu já andei com muitos candidatos durante essa cidade toda. Eu digo a você o seguinte, vocês estão olhando agora para um cara extremamente sério. Não vou desviar um milímetro da correção que a minha vida teve até hoje. o meu propósito aqui é melhorar a condição de vida do munícipe do munícipe de Lauro de Freitas. Essa é a proposta, essa é a minha a minha vontade, o meu desejo e que não tenha dúvida, vou estar lá para representá-lo como deve ser feito, como deve agir um vereador. Um abraço, obrigado, fiquem com Deus. Luiz Vasselar, muito obrigado pela sua participação. Esse foi mais um episódio do Sem Censura Entrevistas. Fiquem atentos, teremos outras entrevistas com outros pré-candidatos para que você tenha o direito de conhecer melhor e fazer a sua melhor escolha. Eu sou Fábio Arvieira para a Sem Censura TV. A Sem Censura TV.